Aê, cadê o raio? Remi se marra e WS no beat WS no beat WS no beat Sou fi de Poseidon, ela me veja joga check Sabe que Bruce Jax faz uma nadar xerec Sente aonde senta Sou fi de Poseidon, ela me veja joga check Sabe que Bruce Jax faz uma nadar xerec Sente aonde senta Ela gosta de uma treta, ela ama uma guerra Seguindo de ar e senta forte no careca Quem que se arrebenta, quem que se arrebenta Vai sentir o deus da guerra, cabeçada violenta Quem que se arrebenta, quem que se arrebenta Vai sentir o deus da guerra, cabeçada violenta Quem que se arrebenta, quem que se arrebenta Vai sentir o deus da guerra, cabeçada violenta Aê! Cadê o raio? Remi se marra e WS no beat WS no beat WS no beat Sou fi de Poseidon, ela me veja joga check Sabe que Bruce Jax faz uma nadar xerec Sente aonde senta Sente aonde senta Sou fi de Poseidon, ela me veja joga check Sabe que Bruce Jax faz uma nadar xerec Sente aonde senta Sente aonde senta Ela gosta de uma treta, ela ama uma guerra Seguindo de ar e senta forte no careca Quem que se arrebenta, quem que se arrebenta Vai sentir o deus da guerra, cabeçada violenta Quem que se arrebenta Quem que se arrebenta Vai sentir o doce da guerra Pra pensar da violeta Quem que se arrebenta Quem que se arrebenta Vai sentir o doce da guerra Pra pensar da violeta